Olá, aqui eu sou. A neném tá chorando. Ela tomou banho, acabou de tomar banho, fez caca e tomou banho, tá chorando porque quer dormir, porque tem fome. Fome pouco, o que ela quer mais é dormir, só que ela só nessa hora. É, é assim né bebezita. E nós estamos aqui, vamos dar o peito pra que ela mama e pra que ela fique tranquila, mais uma vez. E, ai, 41 dias gente, ó. E eu tô assim que, ai, cansada, mas muito feliz. Essa é a verdade. É que sim, professora. É que sim, mamãe. É que sim, minha mulatita linda. É uma mulata preciosa, uma mulatinha, como mãe dela. Tadinha, tadinha, ela tem fome. Ela tem fome. Olha só como puxa. Ai, meu Deus. E esse aqui já tá saindo leite, só ver. Ai, maravilhoso, gente. Essa é a verdade. É maravilhoso. Ai, vamos colocar essa minha princesa pra comer e logo pra dormir. Claro, ó. Vamos colocar uma mulata pra ela que ela dorma. Mas é isso aí, gente. Ó, mais uma vez. É, mamando. Esse vídeo maravilhoso, faz um calor. A cobrezinha sente muito. E, mamãe, gostoso demais, gente. Ela é uma mamãe gostosita demais. Aqui ela é uma mamãe gostoso demais. Mira, pinga. Gostei, eu leite. Ela é uma mamãe delícia, gente. Ó, quero que vocês... Mira. Olha. Olha. Olha aqui, assim. Ó, que delícia. Que gordinha, tá, ó. Super gordita. Uhum. Faz como muito, como muito. Assim, é difícil. Ela sempre faz uma vez só. Cocôzita. Uhum. Até quita de um dia, uma vez ao dia. Com... Quando ela come muito, muito, ela faz duas. Duas vezes. Mas não passa de cima. Aqui não passa de cima. Mamãe, não. Não passa, não. Ela faz só essas duas vezes. Coma muito. O normal é que ela faz uma vez. Mas ela come muitíssimo bem. Uhum. Eu sinto mais... Eu não sinto nem tanta fome quanto seja. Eu bebo muito líquido. Bebo muitíssimo. Bebo cerveja sem álcool. Muito suco. Como muita fruta. Muita água. É... Não sei. Eu... Iorgutti, sabe? Eu encanto iorgutti. Então, eu gosto muito de... De líquido. Mais líquido do que comida. Comida... Massa. Mas é líquido. E nada. Aqui estamos. Vamos colocar uma música. Pra ela dormir. Porque que maravilhoso. Tem uma música. Assim o... O bebê dorme. Fica mais tranquilo. Relaxa. E... E passa a ver. Né, gente? Tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL